Olá integrador, aqui é o Thiago Regui, engenheiro do TAPSOLAR, especialista em microinvessores da Royal Miles. Estou aqui no Centro de Distribuição da Genix Solar Power, a maior distribuidora em microinvessores da Royal Miles do Brasil. Em primeiríssima mão eu vim mostrar para vocês o modelo de 700 watts versão 127 volts da linha HM. Diferentemente da linha MI, a linha HM possui controle reativo de potência, propiciando um maior controle de estabilidade na tensão da rede. Além de controle de potência reativa, essa linha possui uma antena externa, melhorando a comunicação entre o microinvessor e a DTU. Bom pessoal, é isso. Na descrição do vídeo você encontra os meus contatos. Caso queira tirar alguma dúvida, estou à disposição. Um abraço e até mais! Tchau!